E aí galera, beleza? O Dinah tá com vocês com mais um vídeo, hoje é terça-feira, carro novo no GTA Online e já cá está ele comprado. Lembrando que se você joga o GTAzinho no PC, beleza? No PC, quer ter essa liberdade de comprar tudo dentro do game? Vai na descrição, ShakeMods, pacote de até 20 bilhões. Eu não tenho esse pacote, mas em breve eu vou colocar aqui. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui, mano. Eu tenho, não sei, tem 4 ali na frente, tem muito número ali. Acho que é 400 e alguma coisa mil. Enfim, galera, é quase um milhão, quase um milhão. Não, metade de um milhão, quase metade de um milhão. Você pode parcelar no cartão ou pagar no boleto. Provando a sua compra, você recebe o WhatsApp do modificador, beleza? Bom, eu jogo no PC também aqui. Esse carro, galera, é um carro antigo, mas ele já veio com preço. E pela garagem aqui, onde você compra ele, tudo indica que ele pode ser um carro especial, um Grote GT500. Faz referência a uma Ferrari, mano. E... Ah, eu não vi o preço direito. Ah, 785 mil, está um pouquinho mais barato que esse. Eu trouxe ele para essa garagem aqui, porque provavelmente ele vai colocar metralhadora, mano. Provavelmente ele vai ter armas. Então, seguinte. Olha o barulhão da porta. Você só pode levar o Technical Pickup Insurgent e veículos armados pessoais para o Avenger. É. 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 Não é um carro que tem armas, que tem metralhadoras. Mas, enfim, galera, é um carro normal que está custando caro. Está caro esse carro aqui, galera. Sinceramente, ele está muito caro. E como é um esportivo clássico, não vai dar para colocar muita coisa nele. Então, seguinte. Não dá para colocar metralhadora, como vocês viram ali. Não tem como tunar. Eu vou aqui para o meu prédio e lá a gente vai saber o que tem diferenciado nesse carro. Por enquanto, não vale o preço que está, mano. Não vale. Está absurdo, mano. E é aquele carro que, se você não tiver muito espaço na garagem, você vai se arrepender de comprar. Ainda mais custando quase um milhão. E estando nessa garagem aí, que eu acho que não deveria estar. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos usar ele aqui. Blindagem. Freios. Para-choque. Nossa, vai deixar ele feiaço, mano. Ele deixa muito zoado. Fica meio tipo carro de rali, está ligado? Escapamento. Nossa, para onde foi o escapamento? Ah, foi para o lado. Menos mal, né? Vamos ver essa parte aqui. Ah, tá. Vamos colocar essa aqui. Buzina. Não, não vou pôr luzes. Vou colocar essas luzes aqui. Estampa. Tem estampa para ele, moleque. Oh, maluco. Fica aqueles carrinhos de corrida das antiguidades, está ligado? Vamos colocar essa estampa aqui, ó. Está parecendo aqueles carros antigos, mano. De corrida. Faz referência a uma Ferrari, né? Por isso que está esse preço todo. Pintura. Estou pensando em deixar assim, dessa cor. Está ligado? Porque lembra a Ferrari, né? Amarelo também fica legal para o carro. Tá, vamos ver aqui. Vamos deixar o Torino, então. Metálico. Deixar o Torino. Está aí, ó. Torino. Suspensão. Transmissão. Turbão. E rodas. Só isso. Quase um milhão, mano. Mais de um milhão, eu acho. Você acaba gastando nesse carro aqui. Tá, vou colocar aqui cromadas. Essas rodas mais antigas cromadas. Vamos deixar aqui uma classicona aqui, ó. Deixa uma classicona nele. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, essa aqui eu acho que fica legal, ó. Essa daqui. Então, vou botar a faixa aqui. Não vai ficar empolgante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, vou botar, vai. Não gosto muito, mas... Enfim. Então, galera. Esse aí é o carro. Vale a pena você pagar 750 mil nele. Ele só tem uma... Ele faz referência a uma Ferrari antiga, né? Ele tem essa faixa aqui da Itália. Esse número. Daqueles carros antigos que os caras usavam pra correr. E é isso aí, mano. Vou dar uma acelerada nele ali. Sai para o TR. É... Sai... Tá. Vamos sair para o TR aqui com esse carro. Vamos ver ele nas ruas de Los Santos. Esses carros costumam ser fortes, mano. Ser rápidos. Tá ligado? Vamos lá, hein. Dá uma chicada aqui. Eu coloquei turbo? Nem sei se eu coloquei turbo, velho. Tá fazendo barulhinho. Vamos abrir ele todo. Parar aqui. Vou abrir ele todo. Antes eu vou ver aqui a parte de dentro. É, aquela Ferrarizinha, né, mano? Aquela Ferrarizinha clássica, antigona. É... E nada mais, mano. É aquilo, né? Só compensa... Nem a parte da frente acaba abrindo. Compensa comprar se você tem dinheiro, né, mano? Se você não tem, não sei não. Não sei se vira não. Só se você curte mesmo esse estilo de carro. Mas é isso aí, galera. Esse é o novo carro. Lançado hoje, terça-feira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, pelo menos do vídeo. Ou do carro, não sei. Comenta aqui embaixo. É, clica no gostei. Eu acho que tá pra sair mais uns 4 carros ainda, mano. Então, tipo... Vai ser o mês de janeiro inteirinho. E se for... Vim um DLC lá pra março, mano. Um DLC novo vai ir lá pra março mesmo. O DLC foi bem grande. Ferrarizinha. Tem uns modelos assim, né? No jogo já. Tem aquele... Tem o modelo, se eu não me engano... É o casco, né? Tá um carro nesse estilo aqui que é o casco. Então é isso aí. Fui! Tá um carro. Tchau, tchau. E aí